Se você está procurando um console portátil de emulação com uma tela monstro, bonito, ergonômico e com uma certa abundância E muito, mas muito poderoso que os seus antecessores Capaz de rodar os grandes títulos do Playstation 2 Esse portátil tem nome e sobrenome Com vocês, AmbernickRG556 Vem comigo e vamos conhecer ele de pertinho Claro, depois a vinheta Roda a vinheta Ah, vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, finalmente chegou o dia da gente analisar esse carinha aqui bem de pertinho Já estamos com ele há quase um mês Fizemos a nossa primeira live de primeiras impressões Depois fizemos aquela maratona de lives Foi uma live por dia durante uma semana Testando jogos que inclusive Muitos desses jogos foram vocês que nos deram a indicação É mesmo? E os inscritos do canal Se você não viu a maratona de lives Vou deixar o card aqui do lado E também vou deixar aqui na descrição do vídeo Tá certo? Quem enviou o RG556 pra gente Foi a própria Ambernick Então o nosso muito obrigado Pela confiança e pela parceria Ele levou cerca de 21 dias pra chegar aqui em casa E como a loja da Ambernick, a loja oficial Não está no remessa conforme Eu fui taxado Sobre o valor declarado no pacote O valor da taxa foi em média de 165 reais O valor bem mais em conta Do que se fosse comprar pelo AliExpress Onde as taxas seriam mais de mil reais Então é um valor muito absurdo Isso me irrita Isso me deixa nervoso Teve alguns inscritos que já compraram o RG556 Pelos links daqui do canal E me disseram que pagaram de 30 a 40 reais de taxa Então muito mais em conta, né não? Então, beleza Chega de enrolação E bora analisar esse cara aqui de pertinho Vamos lá Então, dando aquela passada rápida Sobre o que vem na caixa Vamos lá Então aqui vem o nosso console E aquele kit básico, né pessoal? O manual O kit de aplicação de película Película de vidro E aqui do lado Vem o nosso cabo de carregamento O USB-A e o tipo C Então pessoal, analisando E esse logo de cara Você percebe na pegada Que ele é um pouco mais pesadinho Mas nada que atrapalhe dentro do aceitável O material de construção Embora ele seja mais liso Que os outros portátiles da Amber Nick Ele ainda conserva aquela resistência E a elegância E quando eu digo resistência É resistência mesmo Porque dias atrás Eu deixei ele cair no chão Mas graças a Deus Deu tudo certinho Não estragou Não caí numa altura muito grande Mas foi aquele susto Mas está aí Está bem resistente Foram lançado Em duas cores A cor azul translúcido E o preto Que foi a cor que veio Para a gente Aqui Bem lindão Então um dos pontos Fortes desse aparelho Olha só Olha só como ele encaixa Perfeito aqui nas mãos Sejam mãos grandes Como as minhas Ou mãos pequenas Ele encaixa Perfeitamente Ele abraça bem a mão Então fica muito bom Aqui a posição dos botões Em relação a mão Como ele tem aqui Essas encurvaturas Essas bundinhas Que abundância meu irmão Então é o que Ajuda bastante Na hora de Segurar Olha Fica bem Bem abraçado Aqui as mãos Pega bem essa parte Da mão aqui E não cansa Então agora falando Sobre uma das partes Fortes desse aparelho Que são os analógicos Deixa eu focar aqui Para mostrar para vocês Então os analógicos aqui Além de terem Aquela luzinha LED Eles tem aquela tecnologia Hall Sense Ou seja São analógicos magnéticos Então aqueles que evitam Os terríveis Drift E tem o LED Aqui Então são bem Confortáveis São clicáveis Tem um barulhinho Bem básico Olha Então são analógicos De muita qualidade Depois temos aqui O nosso De Pad Assim como os últimos Lançamentos Da Amber Nick Eles tem melhorado Cada vez mais O direcional Deixando Aquelas laterais Mais Arredondadas Aí fica ainda mais Confortável Depois nós temos aqui Pessoal Os botões de ação Seguindo o mesmo padrão Nos últimos títulos Da Amber Nick Aqui nesse caso Ele tem aquele esmalte Que dá um brilho Todo especial São botões muito bons De pressionar Eles não vão até O fundo da carcaça São bem Macios também Depois aqui Abaixo do direcional Nós temos aqui Um botão dedicado Ao launch Da Amber Nick E aqui O botão home E botão voltar Tem a mesma função Do outro lado Temos aqui O select E o start Certo Agora na parte De baixo Aqui Vamos dizer assim Nas perninhas Aqui do aparelho Nós temos aqui As saídas De som Estéreo As duas saídas De som Depois temos aqui Uma saída P2 Para fone de ouvido Tipo C Para carregamento Para transferência De arquivos E para poder conectar Na TV Com aquele cabo Tipo C Para HDMI E aqui Nós temos O compartimento Para o cartão Micro SD Essa vez Ele vem aqui Para a gente Poder colocar o cartão Aqui Coloquei o meu cartão Aqui Aqui é tranquilo É só É meio chatinho De fechar Essa tampinha Aqui Tu pressiona Uma vez Ela não fecha Tem que pressionar De novo Para poder fechar Agora está fechadinho Na parte de cima Uma das partes Que eu mais gostei Também Que é o que Olha aqui Temos aqui Os botões De gatilho Tá Temos aqui Os botões De gatilho Que eles são Tem uma viagem Bem curtinha O L1 E o R1 Mas o R2 E o L2 Eles são Analóticos Também Então eles tem Aquela pressão São magnéticos Tá Muito macios De pressionar Tá Muito bons Mesmo Tá Olha aí E depois Nós temos aqui O botão Power Volume O LED indicativo Quando você está Carregando o aparelho E aqui A saída de ar Do dissipador De calor Aqui do Cooler Tá Na parte de trás Temos aqui As informações O modelo 5.5.6 Aqui as informações Sobre a bateria De 5.500 mAh Tá E aqui A saída A entrada Desculpa A entrada de ar Então o ar frio Ele entra por aqui Né E sai o ar quente Aqui Deixando o aparelho Bem fresquinho Então pessoal Agora vamos testar Aqui o tempo De boot Né Que ele vai Inicializar Aqui pra gente Ver Eu tô aqui Com o meu celular Aqui com o timer Então é só Pressionar aqui Pessoal Botão Power Por alguns segundos Ele vai Vibrar Tá Ele vai Vibrar E vai Iniciar O programa Tá Olha Vibrou Vou soltar Aqui o timer Vamos ver Quanto tempo Ele vai Levar Pra Iniciar Aqui pra gente Aí pessoal Então Em 15 segundos Tá pessoal Ele já Iniciou Pra gente Aqui E a gente Já tá Pronto Pra gente Mexer E se divertir No nosso Aparelho Aqui Certo Então pessoal Quando você Pegar o teu Aparelho E ligar Ele a primeira vez Ele vai Aparecer Dessa forma Pra você Tá Com Esse papel De parede Animado Aqui ao fundo Tá Então pessoal Primeira dica Que eu vou Dar pra vocês Dica bem Básica É o seguinte Se vocês Quiserem Mude Esse papel De parede Animado Por um papel De parede Normal Por que? Porque esse papel Aqui pessoal Ele tá Gerando processo Ou seja No sistema Então quando você For jogar Esse papel De parede Ainda vai Continuar Trabalhando Em segundo plano Em segundo plano Então o ideal É você Colocar um papel De parede Estático Assim você Garante ainda Mais performance Aqui no teu aparelho Como a gente faz isso? Pressionando o dedo Aqui Aí você vai Pronto Assim a gente vai ter O máximo de performance Aqui no nosso aparelho Tá certo pessoal? Então aqui Dentro do seu aparelho Você vai Como aquele A tela é de toque Então um toque Muito bom Por sinal Então aqui já vem Com alguns aplicativos Alguns aqui Vocês não vão Estar encontrando No aparelho De vocês Porque foi eu Que instalei aqui Por conta Mas vários aplicativos Aqui Vários emuladores Já vem Pré-instalados Então é simples É que nem o teu celular Você vai clicar Fazer as configurações E vai poder jogar De boa Então tem vários aplicativos Aqui Bem tranquilo Só que O que vocês podem Estar pensando Pô mas eu queria Que tivesse uma carinha Melhor Com os aplicativos Os emuladores Tudo direitinho Pra poder colocar Os meus jogos Aqui Iniciar Então pra isso A Ambernic Tem esse botão Aqui dedicado Esse botão Aqui dedicado Que seria O launcher Da Ambernic É só pressionar Uma vez Ele vai entrar Aqui pra vocês No launcher Dela Aqui eu já Configurei alguns jogos Só que confesso Que ele é bem Chatinho de configurar Não é muito Recomendável Eu não gosto Muito não Mas vai de gosto De cada um Então tem algumas Plataformas Aqui que você Adiciona os seus jogos Tá Adiciona direitinho Aqui E aqui você Inicia o jogo De boa Tá Mas pra isso Também Pressionando aqui De volta Ele volta ao normal Pra isso Também eu tenho Tem aqui o Daishisho Que é um Front-end Muito bom Tá Onde eu gosto Bastante de usar Ele Porque ele já É todo Customizado Tá Eu posso Vim aqui Posso modificar Aqui Tem meus joguinhos Aqui tudo Certinho Né Isso ajuda Demais Muito mais fácil De mexer E muito mais bonito Também Tá E tem aqui também O Emulation Station Que também É uma ótima Front-end Tá Bem completão Também Não vou entrar Muito em detalhes Neles Tá Só vou mostrar Pra vocês Como cada um Funciona Tá Depois No nosso guia Passo a passo Eu vou Explicar Como instalar Como configurar Cada um Deles Aqui Mas só Mostrando Pra vocês Aqui São Muito bons De usar Ele Deixa Tudo Mais O estilo Posso mudar O estilo Aqui Deixando Com outra Carinha Olha Deixa eu aumentar A velocidade Aqui Olha Aqui Esses botões Eles somem Tá Ó Então Fica Muito Muito Mais bonito Né Então Esse É o Emulation Station Tá Pessoal Então Tanto Ele Como Como o Daishish Vocês Podem Usar Tá No caso Do Emulation Station Ele é um Aplicativo Pago Tá E O Daishish É um Aplicativo Gratuito Tá E você Pode escolher Qual for Melhor Pra você Ou Se você Gostar Do Loucher Da Ambernic Você Pode Usar Ele Também Tá Aí No Vídeo Do Passo A Passo No Guia Eu Vou Estar Explicando Pra Vocês Também Como Utilizar Esse Loucher Aqui Então Assim Como Qualquer Aparelho Android Ele Conta Com Android 13 Então Ele Vai Funcionar Assim Como O Seu Celular Por Exemplo Tem Aqui O Play Store Posso Estar Vindo Aqui Baixando Aplicativos Inclusive Youtube Posso Colocar Youtube Aqui Algum Outro Joguinho Tem Aqui O Menu Suspenso Também Tem Menu Suspenso Aqui Nós Temos Internet Bluetooth Tem Aqui Para Girar O Aparelho Tem O Modo Noturno Tem Aqui O Botão Do Launcher Da Amber Link Mas Se eu Pressionar Aqui Ele Vai Ativar Igual Tem Aqui O Mapeador De Botões Para Algum Jogo De Android Caso Você Não Consiga Mexer Com Os Botões Você Pode Fazer O Mapeamento Temos Aqui O Modo Desempenho Que É Importante Você Ligar Quando Você Vai Jogar Alguma Plataform Mais No Modo Desativado Posso Colocar No Automático Que Ele Vai Ativar Quando For Preciso Tem Aqui O Modo Cool Que Já Começa A Ligar Vai Dar Para Ver Barulhinho E Tem O Modo Strong Que Claro Mas Depois Eu Posso Mostrar Pronto Oportunidade Temos Aqui Os Modos Do Mapeamento Dos Botões Que É O Modo Xbox E O Modo Nintendo Switch Recomendo Deixar O Modo Xbox Ativado Só Que Ele Tem Um Pequeno Bug Que Quando Você Reinicia O Aparelho Ele Volta Para O Modo Nintendo Switch Aqui Então Aqui Você Vai Conseguir Jogar A Maioria Dos Jogos Tela Tá Pessoal Então Esses São Os Menus Suspensos Aqui Para A Gente Tem Como Desligar Aqui Também Ou É Só Pressionar O Botão De Ligar Alguns Segundos Que Dá Uma Vibrada E Eu Posso Desligar Ou Reiniciar Certo Então Pessoal Agora Falando Sobre As Especificações Técnicas Do Umber Nick RG 556 Então Sobre A Tela Ele Possui Uma Tela 2.5 Polegadas Com A Resolução De 1080 Por 1920 Era Uma Tela De Toque O Seu Processador É Um Unisoc T820 Ele É Aquele Processador Octa-core Onde Tem Quatro Núcleos Cortex A76 Um Deles Tem O Clock De 2.7 GHz E Os Outros Três De 2.3 GHz E Os Outros Quatro Conjuntos São Cortex A55 Todos Eles De 2.1 GHz A Sua GPU É Uma Mali G57 De 850 MHz E Ele Possui 8 GB De Memória RAM LP DDR4X O O Seu Armazenamento Interno É De 128 GB 1 FS 2.2 Possui O Sistema Android 13 Ele Possui Wi-Fi 5G E Bluetooth 5.0 Ele Suporta Mais De 30 Formatos De Jogos Incluindo Os Jogos Do Android Que A Gente Pode Fazer O Download De Boa Possui Suporte A Multidiomas O Alto Falante De Alta Qualidade Ele Vem Em Três Opções Ele Tem A Versão Sem Cartão De Jogos Tem A Versão Com Cartão De 128 Gigas Com Mais De 3 Mil Jogos E A Versão Com 256 Gigas Com Mais De 4 Mil Jogos E O Suporte Máximo Dele É Até Cartões De 2 Terabytes Pessoal É Muito Jogo Para Jogar A Sua Bateria É De 5.500 Mil Pessoal Quanto Mais O Jogo Mais Pesadinho Menos Tempo De Bateria Tem A Questão Do Modo Performance Mais O Cooler Então A Gente Usando Equilibradamente Dá Para Poder Jogar Bastante Tempo Suporta Carregamento De 5 Volts E 2 Amperes Aproximadamente De 3 A 5 Hora Para Uma Carga Completa Então Aquele Carregador 2 Amperes 5 Volts 2 Amperes Vocês Podem Usar Normalmente De Acordo Com Manual Eles Não Comentam Nada Sobre Carregamento Turbo Então Seja Segue O Que Eu Sempre Tenho Falado Não Utilize Carregamento Turbo Se Você Utilizar É Com Conta E Risco Eu Não Utilizo Infelizmente Tem Algumas Pessoas Que Usaram E Tiveram Aparelo Danificado Eu Não Sei Se De Repete Ou Pode Ser Um Mal Funcionamento Do Carregador Não Sem Dizer Porém Deu Esses Problemas Aí Então Eu Não Recomendo Mas Se Você Recomenda Usar Beleza Se Está Tando Tudo Certo Ótimo Show De Bola Até Comenta Para Mim Se Você Utiliza Carregamento Turbo E Nunca Deu Problema Eu Quero Saber Certo Pessoal E As Outras Funções Dele Como Eu Já Comentei Ele Tem O Joystick Analógico Com Hallsense Tem O Sensor Giroscópio Tem O Ventilador Ele Suporta Atualização Sem Fio Tem Netplay Streaming Screencast Sem Fio Tem Aquela Saída USB Tipo C Para HDMI Formato 1080p Tem Motor De Vibração Fone De Ouvido Tem Aquela Questão De Economia De Energia Tem Controle De Luz Aqui Do Joystick E Controle De Víde Tela E O Peso Aproximável De 331 Gramas Então Pessoal Agora Chegou A A Fazer O Test Aqui Com A Conexão Bluetooth Já Estou Aqui Com Três Controles Aqui Alguns Já São De Conexão Bluetooth Sem Fio Então Tem Aqui O Controle Íper Com Aquele Dongle USB No Caso Eu Terei Que Usar O Cabinho OTG Para Conectar Temos Aqui Meu Fone De Ou E E vamos conectar aqui, ó, minha caixinha, S6, vou parear aqui, pronto, tá conectado. Mas vamos ver se deu certo aqui, né, se ele vai tocar a musiquinha aqui na caixinha. Olha aí. Deu certinho, pessoal, ó. Deu oscilando com a luzinha aí. Tá, beleza, vamos ver agora se a gente vai conseguir conectar aqui o nosso fone de ouvir, tá? Vou desconectar aqui a caixinha e vou conectar aqui o meu fone de ouvido. Então, pessoal, apareceu aqui a conexão, tá? Então é só clicar, mesma coisa. Ele vai parear. Olha, beleza, vamos ver se deu certinho aqui. Deixa eu botar a musiquinha aqui de novo. Vamos ver se eu vou conseguir botar aqui pra vocês ouvirem. Comentar o volume. Então eu posso conectar o fone Bluetooth também. Então agora vamos conectar aqui os controles e vamos ver se dá certo também, tá, pessoal? Então, pessoal, eu consigo aqui com a conexão do Bluetooth, é claro, eu posso conectar aqui também o fone de ouvido? Claro. O fone de ouvido tá aqui, vem aqui e ele já conectou, ó. Então aqui estão os dois conectados, ó. Então tá aqui, ó, o Gamepad e o meu fone de ouvido, tá? Ah, mas se eu quiser conectar a caixinha de som, né, poderia também, né, mas não há necessidade de duas fontes de som, né? Bluetooth Mode. Mas só pra vocês verem que vai conectar. Here. Olha aí, pessoal, tocou um controle e as duas caixas de som, tá? Ó, controle Xbox. Olha aí, pessoal, também conectou, ó. Perfeito, vamos conectar aqui o Android. Vamos conectar o IP. E olha aí, pessoal. Então tá aí, ó, consegui conectar os três controles, o meu fone de ouvido e a minha caixa de som, tá? Então, e aqui no console Android, né, tem essa facilidade, né, de eu conseguir conectar todo esse dispositivo, ó. Tô com dois, né, dois dispositivos de som e três controles, ó. Que legal, ó. Um, dois, três. Além da experiência portátil, o RG556 também traz a possibilidade de jogar via Steam, utilizando os apps como o Moonlight, o Steam Link e até mesmo o Cloud Game, o GeForce Now e o Game Pass. Então, pessoal, uma das grandes vantagens que eu achei nesse aparelho é esse aqui, ó, o Screencast sem fio, tá? Tem muito pouco delay, tá? Mas funciona, olha só, não tô usando nem o fio aqui. E tô aqui jogando aqui o God of War, ó. Olha que legal. Vou deixar aqui da telinha do lado, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha aí. Só pra vocês verem, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ou também, você pode utilizar o cabo tipo C para HDMI para conectar na TV com a qualidade de 1080p, transformando o portátil em um console de mesa. Ah, uma dica interessante, é que você pode ver aqui que a tela fica ligada, né, a tela do aparelho, enquanto a gente tá conectado na TV, não é verdade? Pra economizar um pouco, né, a bateria do aparelho, é só você diminuir a luminosidade dele pra zero. Assim, a tela do portátil fica bem escurinha e você continua utilizando ele na TV normalmente. E você pode até conectar um controle sem fio e cair na jogatina. Então, pessoal, agora mostrando pra vocês aqui a conexão, tá? Tô aqui com o cabo, com esse cabo aqui, ó. O LD39, tá? Vou te mostrar aqui. Aparentemente é um cabo muito bom, porém, o aplicativo da celular pra conectar, né, pro Android, é bem ruim de conectar, mas dá certo, tá? Demora um pouquinho, mas dá certo. Então, pessoal, dando um resumo pra vocês aqui, ó, o Ombernic URG-556, ele é um console dos mais completos da marca, tá? Podendo rodar com perfeição os jogos do Atari até o PlayStation 2. E também vários títulos, né, do GameCube, Nintendo Wii, 3DS, alguns jogos do PS Vita, do Nintendo Switch. E, claro, né, vocês vão conseguir jogar também os jogos do próprio sistema Android. Os pontos fortes desse aparelho, com certeza, são a sua telona AMOLED, uma tela linda demais, né, deixa a jogatina muito mais bonita. E, claro, outro grande fator é a ergonomia, pois ele é extremamente confortável. Vocês viram a posição dos botões, a pegada, os gatilhos, né, então ele é muito confortável, né, pessoal? E olha só, eu não tô falando bem do aparelho só porque a Ombernic mandou uma unidade pra gente, não, tá? Aqui, eu tô dando pra vocês a minha opinião sincera, independente de parcerias, tá? E, claro, se o console fosse ruim, né, não entregasse aquilo que... E se o console fosse ruim, pessoal, com certeza eu falaria pra vocês. Ah, se ele não entregasse aquilo que foi proposto, né, ó, pessoal, ele tá assim, tá assado, com certeza. Vocês conhecem o canal, né, a gente é bem transparente nessa parte, né, então com certeza eu falaria pra vocês aqui a real. Mas, realmente, é um aparelho muito bom. Afinal de contas, né, pessoal, assim como vocês, eu também sou um consumidor, né, Então a gente tem que tá ralando ali pra comprar um portátil e tal, aquela coisa toda, tá? Então, aqui, vocês sempre vão ter o review sincero, a opinião sincera, independente de parcerias, tá? E agora, assim, é claro, né, pessoal? A gente sabe que tem aparelhos muito mais potentes do que o RG556, né, Como o Odin 2 Max, o Max e o Pro, o Retroid Pocket 4 Pro, enfim, né, o Ayanel Pocket e tal, né, Então, várias opções, né, mas nessa faixa de preço, né, menos de mil reais, com uma tela grande, uma tela AMOLED, né, O RG556 é uma ótima opção, com certeza, né? Eu só não posso comparar ele com esses portáteis mais poderosos, porque eu não tenho eles aqui em mãos, tá? Mas comparando com os outros portáteis que já passaram aqui pelo canal, com certeza uma baita evolução, Principalmente pra você que tá iniciando agora no mundo da emulação, tá? Então, se você quer um console portátil com uma tela grande, uma tela muito boa, né, Que seja confortável pra você jogar e que você vai conseguir rodar muita coisa nele, Então, eu recomendo sim o AMBERNICK RG556. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de análise, né, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre o AMBERNICK RG556, né, Mas já estou preparando um guia passo a passo, tá certo? De como configurar, escolher os melhores emuladores, como utilizar aquele modo performance, o colorativo e várias outras dicas. Vai ser um guia super completo, que vamos explorar ao máximo o nosso carinho aqui, tá certo? E pra você que tem interesse em adquirir o AMBERNICK RG556, vou deixar o link aqui na descrição, tá? E comprando, pessoal, pelo link do canal, você ajuda, né, o nosso canal a continuar criando conteúdos de qualidade pra vocês, tá certo? Então é isso, pessoal, espero vocês no nosso próximo vídeo, fiquem com Deus e valeu!